Roger Schmidt confirmou reforço para o Benfica VS Estrela da Amadora. Ele está pronto. Afirmou o alemão. O técnico confirmou as novidades durante a conferência de antevisão. Antes de revelarmos esta notícia, não se esqueçam de subscrever o canal, deixar o vosso like e ativar as notificações. O vosso apoio é essencial para continuarmos a trazer, em primeira mão, todas as notícias sobre o Glorioso. Na antevisão do duelo entre o Benfica e o Estrela da Amadora, o treinador das águias não poupou elogios ao médio português. Renato Sanches. Cada treino é um passo à frente. Ele tem uma qualidade extraordinária e está a treinar com uma intensidade impressionante. Está pronto para jogar e isso posso garantir, afirmou Roger Schmidt com convicção. Apesar de não ter entrado na última partida, a confiança do técnico alemão no jogador é clara e todos estão ansiosos por vê-lo em ação novamente. Schmidt, no entanto, preferiu manter mistério sobre a sua escolha para o 11 inicial, destacando a importância dos jogadores que vieram do banco no último jogo. Marcos e Tiago Gouveia trouxeram muita energia e vontade. Estou muito satisfeito com a forma como estão a treinar, mas os suplentes têm sempre um papel importante. Claramente, o técnico tem várias cartas na manga para este próximo embate. O Benfica, que começou a temporada com uma derrota frente ao Famalicão por 2-0, rapidamente deu a volta por cima com uma vitória convincente de 3-0 sobre o Casa Pia. No entanto, os encarnados ocupam, por enquanto, o oitavo lugar da Liga Portugal Bad Click com 3 pontos, atrás de rivais como Sporting, Porto e Vitória de Guimarães, que lideram com 6 pontos. Será que esta jornada vai marcar a subida dos encarnados na tabela? Agora, queremos saber a sua opinião. Será Renato Sanches a peça que faltava para dar mais equilíbrio ao Benfica? Acha que Roger Schmidt está a gerir bem o plantel? Deixe o seu comentário abaixo. Ative as notificações e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum detalhe do emocionante mundo do futebol. Benficistas, apresentamos o e-book Rui Costa, o nosso mestre. Ele é muito mais do que um jogador, ele é a alma do Benfica como presidente e antigo jogador. Agora, tens a oportunidade de reviver cada momento inesquecível da sua carreira. Sente o orgulho de ser benfiquista ao conhecer mais sobre o ídolo que sempre defendeu o manto sagrado com coração e alma. Clica já no link na descrição ou nos comentários do vídeo abaixo. Terá um mega desconto se for um dos primeiros 5 a adquirir o e-book.